Bom, realmente eu pensei que eu tinha cinco minutos para falar e tentei reduzir o pensamento, mas apenas para completar o que foi aqui dito, então aquelas crianças que não têm esses estímulos ambientais no início da vida, se a gente faz uma imagem do seu cérebro, vê a diferença entre o cérebro de uma criança que foi estimulada e que foi bem cuidada no início da vida que ela se completa, enquanto que os neurônios são mais escassos numa criança, por exemplo, da Romênia, onde eu tive oportunidade de participar como consultora internacional depois da queda do Muro de Berlim com crianças em abrigos, que eram verdadeiros campos de concentração infantis, onde esses bebês estavam completamente isolados e sem atenção. Mas o que eu fui várias vezes à Romênia, depois à Bulgária, a esses países todos que passaram por essa situação tão difícil, entre eles a Albânia também, e eu sempre era escolhida a continuar as capacitações. E me perguntava assim, por que que diante de tantos profissionais europeus que tinham, por que que me escolhiam se eu era do Brasil, de Porto Alegre, do Juizado da Infância, onde eu trabalhava já há 30 anos? E era porque, infelizmente, eu tinha algo em comum, que era trabalhar naquelas instituições do mesmo jeito que eles estavam. Eu entendia do que nos estávamos falando, porque nos acontecia a mesma coisa e nos acontece a mesma coisa. Então, a nossa situação, gente, é muito grave, muito mais do que nós podemos imaginar, porque nós temos uma dívida enorme com esta sociedade. E é só se a gente trabalhar juntos que nós vamos conseguir. Independente de credos, partidos, inemizades, questões de gênero, nós estamos numa situação muito precária na questão da educação, apesar de termos esses índices tão importantes nos recursos econômicos de ser a sexta potência do mundo. Mas nós estamos tendo muita falta de investimento no capital humano. Só se fala do capital financeiro, se fala do capital cultural, se fala de todos os tipos de capitais existentes, mas no capital humano poucas vezes se insiste. Então, é no início da vida que está o segredo e é ali que nós precisamos investir com seriedade. Mas, saindo desse atoleiro que nós estamos, dessa posição vergonhosa na educação, e assim nós vamos poder mudar o Brasil em poucos anos. A condição que se preste muito atenção nesse início da vida. E esse início da vida começa na gestação. O mundo da gestante não é um mundo de silêncio. Esse feto escuta, sente, sente o impacto do estresse da mãe. Então, é muito importante que a saúde, a educação, a justiça andem juntos. Porque, realmente, nós mudamos os índices dessa mortalidade infantil. Nós estamos orgulhosos disso. Mas, essa criança que antes morria de diarreia no verão e de broncopenomania no inverno, morre hoje por tiro e bala na adolescência. É a mesma. Então, nós precisamos, com urgência, mudar esta vergonhosa situação dessa população masculina, esse infanticídio desses moços, rapazes que estão morrendo por violência, porque nós não estamos conseguindo, através das políticas públicas, fazer um trabalho de excelência. E isso é ensinar a cuidar e é casa por casa. Então, essa forma como o cérebro se desenvolve vai se apoiar numa complexa inter-relação entre a carga genética herdada e as experiências vivenciadas. Então, não é só o que o sujeito traz com ele na sua corrente, no seu sangue, nos seus genes, mas sim as primeiras experiências precoces que ele tem. E hoje, quando vocês colocaram este caso deste menino que foi abandonado, não é, aqui no lixão, eu fico contente porque nós sempre aqui no Brasil abandonamos crianças no lixão. Mas isso nunca foi notícia. Isso está sendo notícia agora. Então, quer dizer que há uma indignação, sim, e que nós podemos, todos juntos, mudar essa situação tão difícil que nós vivemos hoje. E isso só se pode fazer se nós tivermos uma educação, uma pré-escola de qualidade, onde os professores possam ser, então, para aquelas famílias vulneráveis, e mesmo para as famílias de classes sociais mais privilegiadas, que já não cuidam mais dos seus filhos, porque são os terceiros que cuidam dessas crianças, que eles possam cuidar com qualidade, através de um olhar, de um toque e de uma fala, realmente estruturados e não pensando que a criança é um tubo digestivo e que eu dou a comida como se eu desse milho para as galinhas. Essa é a diferença. E, para isso, nós precisamos ter uma educação infantil com professores competentes, mas que a sociedade reconheça essas pessoas, porque hoje, se uma mãe escuta de um filho que ele quer ser professor, não, meu filho, o que é isso? Ganha um pouco, vai fazer outra coisa. O professor não tem prestígio nenhum nessa sociedade. E isso é culpa de quem? De todos nós. É a nossa responsabilidade. Então, esses primeiros anos duram para sempre e é apenas isso que eu queria vir dizer aqui e que eu gostaria de poder intercambiar com vocês algumas ideias. Muito obrigada.